São Maximiliano Maria Kolbe, o Mensageiro da Paz no Holocausto. Celebramos sua Festa Litúrgica em 14 de agosto. Nascido no dia 8 de janeiro de 1894, as portas de iniciar o século XX, séculos de desafios, de guerras mundiais e de tantos desafios. Durante toda sua vida, Coby tinha fama de santo. Um dos aspectos de sua vida, talvez o maior deles, foi o seu amor inimitável por Maria. Para com a Virgem Imaculada, esse amor era como de uma criança, cheio de entrega total e, sobretudo, verdadeiro. Via Maria como o último limite entre Deus e a criatura, e o espelho fiel da perfeição e santidade. Glorificava com veemência a Virgem e admitia que não era capaz de explicar às pessoas tudo sobre a Mãe de Jesus Cristo. Sua vida foi ceifada na flor da idade, quando em 14 de agosto de 1941, com apenas 47 anos, celebrou sua passagem para a eternidade ao se oferecer para morrer no lugar de um pai de família. Com este gesto, quis mostrar ao mundo um exemplo a ser mais imitado que admirado. Oremos Oremos Ó Deus Amém São Maximiliano São Maximiliano Colbe, o Mensageiro da Paz do Holocausto, rogai por nós. Amém. Maria Amém Amém Quando